O meu sofá, quando o sol está bem quente, bora laver gente, e ele vai ficar limpinho Oi gente, hoje eu vou lavar meu sofá, olha só gente como está Nós já lavamos ele aqui uma vez, como aqui é nordeste o sol está muito quente, estou aproveitando para lavar Olha como ele está sujo, olha, tirei ele ali da sala, como aqui também o chão é assim E suja mais rápido o sofá gente, olha só, vou aproveitar, vou dar uma lavada na sala A sala está até vazia, a televisão está ali ligada, está vendo? E olha, agora eu vou lavar o sofá com detergente, né? A água já está aqui ligada, olha a outra parte dele está aqui Meu marido queria forrar ele, eu falei, não, se você for forrar o sofá está bonzinho A gente lava, e não adianta você forrar um sofá, forrar e depois com esse chão Primeiro, quando Deus dá condições para a gente, a gente vai lá, né? Coloca a cerâmica no chão e forra o sofá Porque aí suja, aí depois tem que forrar de novo, você acaba de ficar limpinha Enquanto isso eu vou vir no louvor, é porque a internet ficou um pouco fraca, né? A caixinha está aqui Olha aí, Missy, volta a internet, olha a sujeirinha gente, olha Então é chato, está um sofá todo mundo, sabe? Ainda mais dessa cor, onde tem criança Olha aqui, olha, olha É porque está sol, não está dando para mostrar Então, gente, aqui no Nordeste é muito quente Então você lavou no sofá Já lavei ele uma vez Vou passar a escova E o meu sofá vai ficar novinho Olha o sol ali, olha E olha quem está chegando, Carol, para me ajudar Eita, Carol, chegou na hora Olha a sujeira do sofá Como hoje é feriado, Carol Emendaram Aí ela veio de bicicleta Agora ela vai ajudar a mamãe a lavar o sofá Olha aí, ó Carolzona, minha filhona E, ó, voltou Eu trabalhando e adorando Eita, Deus Adorar a Deus em todo lugar Eu não trabalho É em todo canto, gente Agora deu uma molhadinha Agora eu vou fazer o quê? Já tem aqui detergente, ó Dentro dessa água, tá vendo? Agora vamos passar a escova Vou dar uma olhadinha nesse aqui lá também Inclusive está até aqui no sal Mas eu vou lavar o outro ali dentro Porque senão eu não vou aguentar O sol, né? Ó Eita, Deus Então, gente Vou lavar ele É porque Como está sol Não deu para vocês verem Mas estava bem sujo Eu falei Ah, não Vou colocar o sofá lá fora Porque vai estar aqui Que as meninas não têm aula hoje E elas vão ajudar Ó Então, gente Esse é o vídeo Quando Eu terminar de lavar o sofá Eu volto com vocês Agora já vai desfregando Mas a Carol está aí, né? Lavando Já está no solo Só que é tão quente Daqui a pouco está seco Né, Carol? Agora estamos jogando água, né, Carol? Que sofá limpo, gente Eu vou falar para vocês Se na sua terra aí for muito sol, né? Dá para lavar E bem lavadinho Olha só Estofado bem, ó Olha Fica novinho Tá vendo, gente? Então, já lavamos o sofá Esse é o vídeo Né? Aqui é no Nordeste Está muito quente E até tarde O sofá vai estar bem sequinho Colocamos aqui Aqui, está vendo a bacia ali? Ele ficar deitadinho ali Para a água escorrer E ali colocamos ali, ó O balde assim, está vendo? E assim a água vai escorrer Então esse é o vídeo, meus amores E tchau Agora vamos lavar a casa Tá bom? A casa nós já mostramos aí lavando Né? E é esse é o vídeo Espero que vocês gostaram aí Uma dica como lavar o seu sofá E o... E o... Tchau 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 Tchau